Olá minhas chujubinhas, tudo bem com vocês galera? O vídeo de hoje é mostrando uma construção que eu fiz aqui no Craftingsman No Minecraft, vamos dizer assim, né? Então galerinha, o vídeo tá bem legal E gente, eu vou mostrar, gente, se não tá muito bom, eu vou chorar por causa que demorou uma hora pra fazer isso Eu botei no timer e demorou uma hora pra eu fazer esse mercado Então, espero que vocês gostem e bora lá E gente, eu vou ficar com a espada pra mim não quebrar nada Aqui são algumas luzes, alguns bancos e umas janelas E aqui tem essa entrada Gente, aqui eu botei um sofazão Igual nesse daqui, vocês devem estar falando Menina, tá doida, por que você botou esse sofazão? Pra caso alguém quiser esperar, não sei Aqui tá escrito coisas de pets Aqui é vegetais Gente, a maçã é pra fingir que é tomate, tá? Aqui são comidas Aqui são coisas de padaria Aqui são bebidas Aqui são frutas Aqui são carnes E aqui é um caixa E, tipo, se você dá uma esmeralda Você vai ganhar uma esmeralda Se você botar um diamante Se for diamante, você vai ganhar um outro diamante Se você ganhar uma barra de ferro Quer dizer, se você dá uma barra de ferro Você vai ganhar uma barra de ferro Se você dá 64 barra de ouro Você vai ganhar uma barra de ouro Por isso que tá ali Ai, ai Então, gente, vocês gostaram? Tem um tapetinho aqui de decoração Eu gostei, gente Espero que vocês gostem Porque demorou uma hora pra fazer E, gente, pra quem é novo aqui no canal É só vocês verem o vídeo aqui Das construções E tal, gente Então, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Escreve aqui embaixo Como eu já falei De todas as notificações Quando eu postar um vídeo Você vai saber Então, um beijo